Olá pessoal, essa aula é de Gibração e Argoncionado do curso de Engenharia Mecânica de São José dos Campos. Temos na aula passada que o estado físico de um corpo depende de duas variáveis, que é a pressão a qual ele está submetido e a temperatura do ambiente em que ele se encontra. Sendo assim, se nós tivermos uma substância simples e plotarmos um gráfico aonde colocamos pressão e temperatura e marcamos em cada ponto o estado em que se encontra a substância, aquela pressão e temperatura, vamos montar um gráfico como esse daqui. Vamos imaginar para a simplicidade que isso aqui fosse água. Nós teríamos aqui uma região em estado sólido, uma região em estado líquido, uma região vapor, uma região gás e uma região no estado que a gente chama de supercrítico. Quando, dada uma pressão, você oscila a temperatura, por esse gráfico a gente consegue ver as etapas em que o sólido vai passar para líquido, vapor ou então de sólido diretamente para vapor e dessa maneira, e de líquido para vapor, então dessa maneira nós podemos perceber a relação entre pressão, temperatura e o estado de taxa e substância. Nesse ponto, nós podemos perceber uma região chamada ponto crítico, na qual a substância coexiste simultaneamente no estado sólido, líquido e vapor. No nosso caso, vapor, nós dizemos que quando a substância está em estado gasoso, mas as suas partículas, suas moléculas, seus átomos, ainda têm uma intensa relação entre si, de maneira a que podem formar pequenas gotículas. É o caso, por exemplo, da neblina. E gás, nós denominamos quando essa interação entre as partículas já é muito pequena ou inexistente. Continuando a analisar o gráfico, nós teríamos aqui uma linha de vapor, ou seja, uma linha de ebulição, uma linha de solidificação, uma linha onde ocorre a sublimação, e existe então o ponto triplo e o ponto crítico. Fazendo alguns exemplos desse gráfico, imagina que nós estamos nesse ponto aqui, abaixo do ponto crítico. Se você tem água, por exemplo, e você aquece lentamente o material, o que acontece? Primeiro, nós temos o gelo, água em estado sólido, o gelo, esse gelo vai sublimar, ou seja, vai passar diretamente do estado sólido para o gasoso, e vai seguir em frente no vapor e lá na frente em gás. Algumas substâncias, como a naftalina, fazem esse efeito à temperatura e pressão ambiente. Colocando a substância na pressão ambiente, no ato de uma atmosfera, nós vamos ter primeiro o gelo, água em estado sólido, vai ter um ponto em que vai ter o ponto de fusão, ou seja, o gelo vai passar para o estado líquido, uma região em que ele está líquido e aquecendo, depois a região, ou a linha onde vai haver ebulição, aí ele vai passar a vapor, esse vapor continuando a aquecer, vai se transformar no gás. Vamos falar agora dos gases ideais, a lei geral dos gases. Os gases ideais é uma aproximação dos gases reais, mas que nos permite estudar os gases sem de alguma aproximação suficiente para usarmos os seus princípios para o projeto de equipamentos reais. O caso dos gases ideais é que com eles nós podemos validar as leis de pressão, temperatura e volume, com muito mais facilidade do que utilizar os gases reais, onde essas leis seriam muito mais difíceis de estabilizar. Chamaríamos de gás ideal aquele gás que tem um movimento desordenado, os gases reais têm um movimento relativamente bastante desordenado, não há interação entre essas moléculas, o que em muitos casos aqui já é um ponto fraco, porque em alguns casos existe uma interação intensa entre as moléculas dos gases, dependendo da temperatura e pressão, essa interação é maior ou menor, a colisão das moléculas é totalmente elástica, em geral é, não tem tanto que fazer assim, e a ausência de força de retração e repulsão. Então, quando você tem um gás que é iônico, já se distancia mais do conceito de gás ideal. E esse gás, as suas partículas, as suas moléculas de átomos, possuem massa e densidade muito baixa e um volume dessas partículas desprezíveis. Para os gases ideais, as leis que nós vamos usar agora são válidas. Para os gases reais, elas são aproximações, mas o suficientemente precisas para nos permitir criar projetos. Vamos falar primeiro da lei de Boyle. Nessa lei, pressão e volume multiplicados dão valor constante. Ou seja, quando você aumenta a pressão, você reduz o volume. Quando você aumenta o volume, você reduz a pressão. Imagina que você tenha uma seringa, um êmbolo. Quando você comprime, você aumenta a pressão, porque você está reduzindo o volume. Quando você puxa, você aumenta o volume, então você reduz a pressão. A lei de Gay-Lussac, que são os mesmos pesquisadores que fizeram o estudo do álcool, temos a seguinte relação. Quando você tem um aumento da temperatura, o gás aumenta o volume para manter a mesma pressão. Da mesma maneira, se você reduz a temperatura, o volume do gás vai reduzir para manter a mesma relação. A lei de Charles diz o seguinte. Se você tem uma temperatura e você eleva essa temperatura, a pressão do gás dentro de um recipiente vai aumentar. Se você diminui a temperatura, a pressão do gás naquele recipiente vai diminuir. Somando as equações anteriores, chegamos na equação de Klepen-Johm. Essa equação nos diz que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é uma constante. Essa constante é o número de átomos que tem naquela amostra, ou seja, o número de mol. Lembrando que o mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de um elemento, multiplicado por um valor que é a constante universal dos gás perfeitos. Nessa equação, cuidado que a temperatura sempre tem que ser expressa em Kelvin. Usando a equação de Klepen-Johm e imaginando dois estantes diferentes, estante 1 e estante 2, podemos ter essa relação aqui, no qual uma dada pressão, uma dada volume e uma dada temperatura de um gás, um determinado volume de um determinado gás, podemos prever o seu comportamento em outra pressão, outro volume e outra temperatura. Por exemplo, se você tem ele em uma pressão e dentro de um volume, você vai ter ele em uma temperatura. Se você alterar os valores de pressão, volume e pressão e volume, você consegue prever a temperatura no instante seguinte. Então, você tem três dados aqui, alterando dois, você prevê o terceiro. Aqui vai um exercício valendo a presença de hoje, para vocês treinarem. Mais um exercício para vocês treinarem. A lei zero da termodinâmica diz o seguinte, se você tiver dois objetos ou dois sistemas em contato entre si, de maneira que eles possam trocar energia na forma de calor, a tendência desses dois sistemas é encontrar um equilíbrio térmico na qual os dois sistemas estejam na mesma temperatura. Por exemplo, se você pegar dois blocos de metal, um mais quente, digamos a 100 graus, o outro a 0 grau, os dois estiverem a mesma massa e você encostar um no outro, a tendência é que os dois estejam, no final de um certo tempo, a temperatura de 50 graus. Por quê? Eles vão trocar energia entre si, à procura de um equilíbrio. Um descolorário que se pode ter nessa lei, é que se você tiver dois sistemas e quiser comparar a energia de ambos, você pode utilizar um terceiro corpo que vai estabelecer equilíbrio térmico entre os dois. Em geral, esse terceiro corpo seria um termômetro. No caso, quando você vai medir a sua temperatura, o termômetro seu já foi calibrado com a temperatura de alguns corpos cuja temperatura era padrão, que você tinha conhecimento, por exemplo, água fervendo e água a zero, a congelamento, que tinha duas posições de 100 e 0 grau, você dividiu a escala, você conseguiu criar o termômetro. O termômetro teve que entrar em equilíbrio térmico hora com a água fervendo, hora com a água congelando. Depois, quando ele entrou em equilíbrio térmico com você, você permitiu estabelecer a sua temperatura. A primeira lei da termodinâmica basicamente diz a seguinte, a energia se conserva, não há como você criar ou destruir energia. O máximo que você pode fazer é transformá-la. Então, se você tem um sistema fechado, a quantidade de energia nesse sistema vai ser constante. que a soma de energia são potenciais cinéticas e potenciais cinéticas. Por exemplo, se você tem um corpo isolado no espaço, que não troca calor com nada, a temperatura desse corpo vai ficar constante para sempre. Para você aquecer ou refrigerar esse corpo, você precisa tirar ou colocar energia dentro dele, ou produzir energia fazendo uma transformação de energia, seja na forma de energia química para térmica, mecânica para térmica, ou nuclear para térmica. Dessa maneira podemos pensar, num sistema fechado. Se ele recebe trabalho, o ambiente externo realiza trabalho nele, ele recebe calor, a energia dele aumenta. Se ele gera trabalho, o meio ambiente, ou seja, ele produz trabalho, ele cede calor, a sua energia interna diminui. Se não há troca de trabalho, ele não recebe nenhum trabalho, o calor não se troca, então a temperatura não varia e o sistema fica estável. A segunda lei da térmica dinâmica é muito importante, que ela diz o seguinte, se você tem um sistema que está trabalhando, esse sistema não só transforma calor em trabalho, sempre vai haver uma perda de energia. Qualquer atividade de um equipamento, de um sistema, sempre ocorre uma perda de calor. Nenhum sistema tem 100% de eficiência, ou seja, transforma 100% do trabalho dele em energia. Ele sempre tem alguma perda em algum lugar, seja na forma de calor, ruído, alguma coisa sempre acontece. Então, numa máquina térmica, nem todo, você sempre produz menos calor do que a quantidade de trabalho que você está entregando para aquele sistema. Dessa maneira, o calor, somando as leis, o calor não pode fluir de uma forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outra temperatura mais alta, ou seja, o calor sempre flui de um sistema de maior calor para o de menor calor. Há salvo que você crie uma máquina que faça esse esforço acontecer, que ele empurre o calor de um lugar mais frio para um lugar mais quente, mas aí você vai ser obrigado a gastar energia. E a quantidade de energia que você gasta sempre vai ser menos eficiente que a quantidade de calor que você transfere, ou seja, sempre vai ter uma perda. A terceira lei da térmica dinâmica, para nós, a sua curiosidade, saber, é aquela disso, que se o corpo tiver a temperatura absoluta, zero absoluta, ou seja, não tem nenhuma energia potencial ou cinética nesse corpo, a entropia é praticamente zero, valor mínimo. Então, esse corpo não tem nenhuma reação, nenhum movimento. Na verdade, não existe no universo, provavelmente, nenhum corpo que esteja ao zero absoluto. E se existir, como ele não troca energia, não tem um sistema de energia dele com o meio ambiente, você não vai conseguir detectá-lo, porque ele não troca energia na forma de luz, calor, vibração, nada. Então, como você não tem, recebe energia dele, de maneira que os sentidos não possam perceber. Então, um objeto que estivesse a zero absoluto, não seria possível ser detectado por nós. Agora, vamos falar, então, dos ciclos de refrigeração. Refrigeração acontece quando você transfere calor de um ambiente de temperatura mais baixa para outro de temperatura mais alta. Ou seja, você está pegando um ambiente frio e tornando ele mais frio, empurrando esse calor para um ambiente que, naturalmente, ele já está mais quente que o primeiro. Para fazer isso, você precisa trabalhar com o sistema de refrigeração, que operam com um ciclo térmico chamado ciclo de refrigeração. Aqui tem um exemplo de um ciclo de refrigeração. É o mais comum que a gente encontra. Ele funciona da seguinte maneira. Imagina que você tem aqui um compressor. Esse compressor comprime um gás, ou seja, ele reduz o volume e aumenta a pressão, e com isso ele aumenta também a temperatura. Esse gás aquecido vai para um condensador. Nesse condensador, esse gás troca calor, aquecido troca calor com o ambiente. Então, esse ambiente fica mais quente. E, como ele está perdendo calor, ele condensa, esse dispositivo chama-se condensador, ele forma um líquido. Na forma de líquido, ele vai para o reservatório de controle, isso aqui é opcional, e segue para uma válvula de expansão. Nessa válvula de expansão, como o nome já disse, ela funciona expandindo o gás, ela aumenta o volume do gás. Como aumenta o volume do gás, a temperatura abaixa, a pressão também, mas no caso tem a temperatura abaixa, o gás fica mais frio, ele circula nessa serpentina. Como ele está mais frio, ele absorve o calor do ambiente, absorvendo o calor do ambiente, ele evapora, e vai, por isso que se chama evaporador do sistema, ele evapora, e na forma de gás, ele retorna para o compressor, e recomeça o ciclo. Então, o que acontece aqui? No condensador, você está jogando o calor do sistema para fora, nesse ambiente aqui, imagina que aqui é um ambiente, e aqui é outro. Esse ambiente esfria, e esse ambiente esquenta. Se aqui dentro for uma geladeira, e aqui o lado de fora, o lado de fora da geladeira vai estar esquentando, e o lado interno vai estar esfriando. Se esse sistema for de aquecimento, aqui nós temos o ambiente interno, aqui você está aquecendo o ambiente interno, e jogando o frio para, ou aquecendo, e retirando o calor do ambiente externo, ou seja, refrigerando ainda mais o ambiente externo, o que acontece com os países frios. Agora uma atividade para vocês. Imagina aqui que nós temos um sistema termodinâmico, onde você tem uma temperatura e a entalpia, e circula um gás. Então o sistema é um ciclo de geração. De 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1. Esse sistema está pegando o calor desse ambiente, e jogando para esse ambiente. Então o seu trabalho é o seguinte, qual componente do sistema que a gente acabou de escrever, corresponde a etapa 1, 2, qual sistema, qual componente que equivale a 2, 3, qual componente de 3 a 4, e qual componente de 4 a 1. Aí na próxima semana a gente vai escrever e falar, nas próximas semanas na verdade, a fundo, cada um dos componentes desse sistema. Eu vou falar de outros elementos, como condução de calor, isolamento térmico, meio ambiente para os líquidos refrigerantes, e outras coisas mais. Galera, por hoje é só. Tchau.